Música É BONDOOOOOO É BONDOOOOO Música Toma um murro na boca Nesse cara Eu tô pensando em pôr uma pala aqui no fundo Põe entombrado aí Entombrado? Eu põe a frente em cima e a traseira O Opala é bonito de fundo e de frente Você põe a traseira e a frente em cima Fica no... Como é que é? O Opala, na verdade, ele é igual ao Panicat É bonito vindo, é bonito indo Do jeito que você olha é bonito Mas aí você vai comprar um Você dá um gasto do cara Isso é lindo Todo mundo quer ter Uma hora que você tem um, mas dá um gasto Dá uma preocupação, bicho Como se eu fosse flor Você cheirar Como se eu fosse flor Você me regar É isso mesmo? Eu presenciei uma das cenas Mais filha da puta da minha vida Num batismo Tem um amigo meu Que ele gosta de encher a cara Aí ele resolveu, ele começou na igreja Paga não sei o que, não sei o que Ele falou assim, ah, vou batizar Na igreja Beleza, você vai batizar Vai lá dar uma força lá Assistir meu batismo e tal Aí eu sei muito prestativo Fui lá Aí cheguei, tava todo mundo na igreja E tal, glória, glória, aleluia Não sei o que E era uma piscina Cheguei lá Aí ele tava lá com aquela roupa branca E tal, de batismo Ele entrou na piscina Aí ficava um pastor aqui Outro aqui E um no meio E eu não sei o que Que o pastor Chegou na olhinha dele Parece que ele tava aqui E tal E o pastor da frente falando E o outro veio aqui No ombro dele E depois ele falou pra mim O pastor chegou assim Na olhinha dele O pastor que Só molhou o cabelo da nuca E aqui ó Aí na hora que o pastor cansou o braço Aquela forrada Ele mergulhou Passou no meio das pernas O pastor aqui E os caras saíram lá no luta Após já ser roupa branca Tinha uma imagem lá Saiu dobrando assim Jogou e pá Saiu fora da piscina E os caras Segura, segura Aí tinha o pastor Que veio com o sapato Tentando dar aquele bico de abençoado Da canela Pra você derrubar ele Ele já derrubou O pastor caiu O outro aí pulou a perna O negro jogando bíblia E o outro pastor Tá endemoniado Tá endemoniado Ele foi assim Lula, velho Pô, foi embora de zorra Pôs a roupa em cima Pôs a roupa em cima Na mesa de batismo Entrou no coisa E vazou O pastor não deu conta Pulava aqui ó Os caras dizem que o pastor Saiu até pra cima Da cintura Dentro da água Empurrando o peito E o cara aqui ó Com os caras Caras na mata Quer dizer O cara aqui E o pastor Vai desce O pastor Saiu Nove de Jesus Nove de Jesus Aí diz que só tem Na hora que deu aquela Moiana no cabelo da nuca Ele falou Hum, agora vai Os pastor não cansa não Cara Na hora que ele sentiu Bota a água na nuca Ah, fudeu Agora eu vou me envergonhar Deu aquela forgada Passando no meio Pastor cansa Aí passou Vai vendo Passou Esse fuzume todo Ele voltou da igreja Que é a maior cara de pau Tá lá no cu da igreja Aí ele voltou E falou assim Ô rapaz Eu falei O que aconteceu Que dia no batismo Que não batizou Ah velho Pastor põe medo Em mim lá Acho que eu não ia poder Tomar latinha Mas Minha panturrilha Começou a queimar Que eu forçando E o pastor insistente Aí eu falei Mas agora Agora eu parei de beber Você parou Agora eu vou batizar De verdade Eu falei Você vai Vai Não Eu vou batizar Agora Pode ir lá Que você vai ver Eu batizando Agora Aí eu passei Na casa de peça Comprou uma tarrafa Uma rede Um dia Eu fico caindo a besteira Eu tenho um painel E ia pôr a TV No pia Não Pus a TV No painel E aí Eu tava medindo Mais ou menos assim Igual todo mundo faz Você passa uma fita Atrás da televisão Fura Onde vão os furos Da televisão Tira a fita Vai lá no painel Certo E fura Não é Sim Olha como é O Giovanni Eu chamei o Giovanni Pra me ajudar Olha como é Aí Olha a ferramenta dele Ele trouxe um paquímetro E uma calculadora Eu falei Hoje eu não assisto televisão E um lápis Eu vou tirar Eu vou tirar minha TV Eu vou tirar minha TV E vou mostrar o tanto de risco Que ele fez É mentiroso É mentiroso Tá lá os riscos Os dois riscos E o tanto de vez Que ele errou a conta Você é mentiroso Eu vou catar o círculo Eu juro por Deus Eu juro por Deus Eu juro por Deus Você é um cara Com a falta de risco Ele circumpa aquilo É o nível do Giovanni O cara que não E ele achou E o duro Que ele fazia umas coisas Que eu não entrava Na minha cabeça Olha imagina Que isso aqui é a televisão Acho que dá pra ver daí Isso aqui é a televisão Então o furo Tem que ficar aqui no meio Certo? Aí ele media daqui Aqui assim Aí ele media daqui Aqui Aí ele é na calculadora Aí ele voltava aqui Fazia um risco no meio Mas não foi aí Que ele mediu Que você não sabe O que você tá fazendo Beleza Aí ele vinha e mediu aqui Mediu aqui em cima Assim Aí ele fez outra conta Aí ele chegou com a broca Assim ó Eu falei Eu posso furar aqui? Pode furar Não, não Pera aí Deixa eu ver o negócio Aí foi mais 20 minutos Fazendo só a conta Só a conta Nem chegou a pera pra ele Não, não Ele não chegou nem na televisão O porra do retificador Não sabia que ele chegou O baguio Eu vou falar pra você Ele não pegou um micrômetro Eu ia falar isso agora Porque não tinha O pior de tudo Depois de tudo isso Eu coloquei a TV Ficou, velho Juro por Deus Do jeito que o parafuso Entrou assim ó Perfeito A TV Entrou Mano, perfeito O parafuso entrou Não, não mediu Certíssimo Aí eu apertou Coloquei a TV Aí eu sentei no sofá Olhei Falei Jogo, mano Ficou meio torto Aí ele olhou assim Então ficou Aí eu falei Ele concordou Ele não vai brigar Você sabe qual foi o argumento Que ele usou? Que ele não usou O fator Ele não calculou O fator Que o material Ia ceder O peso Versus A gravidade Cedeu Por isso que a TV Deu uma pensadinha Porque se o HD da TV Fosse do outro lado Tinha dado certo Tinha dado certo Concluindo mais um dia De gravação aqui Uma boa noite a todos Muito obrigado Por ter assistido Nossos vídeos Por favor Se inscreva no canal Deixa o like Comente No que a gente pode melhorar No que você acha Que tem que ter No conteúdo do canal A gente não dá a mínima Para a tua opinião A gente vai continuar Fazendo do nosso jeito Mas vai lá Dá o like Deixa o like Se inscreve no canal Assina o sininho Para receber as notificações E é isso aí galera Comente galera Tamo junto aí Falou Tchau